Fala aí, tudo tranquilo? Viagem longa com pagamento em cartão por aplicativo. Você sabe o risco que eu, você, nós motoristas corremos ao realizar uma viagem muito longa com pagamento em cartão por aplicativo? No dia de hoje, 16 de julho, eu recebi um relato de um suposto motorista que fez uma viagem longa e no final ele fez um vídeo contando a situação, a história dele, o que aconteceu e trazendo um alerta para eu, você, nós motoristas, para que a gente tome cuidado que não entre na mesma fria, na mesma roubada que ele entrou quando aceitou fazer uma viagem muito longa por aplicativo e com pagamento em cartão. Por isso, assista o vídeo de hoje até o final para entender toda essa história, o que aconteceu com esse motorista, para aprender com o erro dele e evitar que você, no futuro, caso aconteça de receber alguma chamada muito longa, e você não termine como ele, com uma tremenda dor de cabeça. Então assista até o final e não se esquece de deixar os seus comentários aqui no vídeo. Eu quero saber o que você achou da história desse suposto motorista sobre essa viagem longa. Como eu falei para vocês, no dia de hoje, 16 de julho, eu recebi um vídeo de um suposto motorista que fez uma viagem longa de São Paulo até Brasília. Por que suposto motorista? Até o momento eu já pedi o contato do motorista para ouvir a história dele, ouvir o que aconteceu. Não recebi, não recebi ainda nenhum print, nenhuma tela, nada que comprove que ele realmente fez essa viagem ou o que essa viagem realmente aconteceu. E antes da gente debater um pouco mais o assunto, eu vou passar agora o relato do colega, vou colocar aqui na tela para vocês verem o que aconteceu com esse suposto motorista. Então pessoal, boa noite. Eu sou o Vanderlei, motorista pela 99. Eu peguei ontem, sábado, um passageiro de São Paulo, do Jardim Bonviglioli, destino Brasília. Diz o rapaz, o tal do Vitor, que ele já tinha, desde a meia-noite, para alguém com a família dele que havia adoecido aqui, aqui em Brasília. Deixa eu ver aqui as imagens da rodovia. Estou aqui parado para gravar esse vídeo aqui, só para falar o que aconteceu. Já que eu não tinha dinheiro, eu fui em casa, peguei os troquinhos que eu tinha, o dinheirinho que eu tinha, para pagar pedágio, pagar o combustível para cá. O que aconteceu? A viagem foi cartão e eu não tinha mais dinheiro nenhum, não tinha mais nada, mais nada, não tinha nada, nada, mais nada. E o que aconteceu? Esse cara, quando o pagamento caiu na conta, demorou algumas horas, no dia seguinte, que a gente chegou aqui já ontem, ontem foi sábado, peguei no sábado, às sete da manhã, e cheguei aqui às dez horas da noite. Hoje é domingo e eu não tinha dinheiro para me voltar para casa. Você vê só, de São Paulo até Brasília, onde eu estou aqui agora. E o cara, simplesmente, ele cancelou o pagamento. E eu estou aqui, desde hoje, tentando voltar para casa. Hoje é dia 15, dia 15 do sete, tentando voltar para casa, porque eu fiquei sem dinheiro e a pessoa me deixou. Está gostando desse vídeo? Quer receber mais vídeos meus? Quer ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo? Então, clica aqui embaixo em inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho, clica no sininho e deixa aquele like, porque daí sempre que eu postar um vídeo novo com dicas sacadas, o YouTube te avisa em primeira mão. E eu também não consigo falar com a 99 daqui para ver o que vai fazer. Estou sem dinheiro, estou com fome. E agora há pouco foi que o rapaz depositou um valor para mim, para mim voltar para casa. Estou indo para casa agora. Olha aqui, aqui, é a rodovia. Só aqui, estou indo para casa. Aconselho é vocês aí quando pegar a viagem longa, ou já cancela e nem vai, ou, meu, toma cuidado, porque essa, eu caí nessa, não sei se foi trode, não sei se foi rouba, não sei, cara, estou aqui, estou muito mal. Estou cansado, estou só o pó, sabe? Então, fica a dica aí, cuidado, quando pegar uma viagem longa, meu, do longe, sem noção, eu estou sem comer, porque se eu comer, eu não volto para casa. Estou sem comer. Se eu comer, eu não sei conseguir vir em casa mais. E é isso aí. E se ninguém ajudasse eu, aqui, eu ficaria aqui uns três dias, tentando trabalhar, trabalhando para me voltar para casa, com a mesma roupa, estou fedendo já, estou muito cansado. e é isso aí, segundo dia. Primeira dica que eu dou com relação à viagem longa. Se você vai fazer uma viagem longa, se você vai topar entrar numa viagem longa, vou fazer uma viagem longa. Tenha, pelo menos, dinheiro para ir e para voltar. Não caia na besteira de fazer como o colega aqui, de, ah, vou contar com o pagamento depois, entrou numa viagem longa, e aí, deu problema, e ele ficou chupando o dedo, porque ele não tinha dinheiro para voltar. E o que aconteceu com ele ali, com relação ao problema de pagamento? Ah, ele reclamou que teve um problema de pagamento na 99, já ouvi também, já vi, inclusive, relato de problema com pagamento, também na Uber, não sei na Cabify, a Cabify nunca ninguém me falou, mas Uber em 99, quando tem viagem muito longa, quando o trajeto é muito distante, o que acontece com o pagamento quando ele é em cartão? Ele é retido para a Nase. Afinal, não é uma situação muito comum, não é algo muito corriqueiro, de acontecer, uma viagem dessa, por exemplo, de São Paulo até Brasília, tanto na Uber, quanto na 99, é uma viagem em torno de 2 mil reais, o cara vai pagar 2 mil reais para sair de São Paulo até Brasília, tanto pela 99, quanto pela Uber, então não é algo muito comum de acontecer, o que os aplicativos fazem nessa situação? Eles bloqueiam para análise, para verificar se não existe tentativa de fraude. E sim, infelizmente, da mesma forma que tem passageiro ruim, tem motorista ruim que tenta se aproveitar do aplicativo, tenta se aproveitar de alguma falha ou algum ponto fraco e tenta burlar, fraudar o sistema e lesar o passageiro. No caso de viagem muito longa, o que o aplicativo entende? Pode ter acontecido que esse motorista iniciou uma viagem curta e aí dali ele seguiu distância, rodou milhares de quilômetros para chegar em um destino qualquer, embolsar o dinheiro e desaparecer, lesando assim o passageiro. Então, quando tem viagem muito longa, de cara, o aplicativo retém o valor para análise, para verificar se essa viagem realmente aconteceu, se esse passageiro fez mesmo essa viagem. e isso tanto o Uber quanto o 99 fazem, já aconteceu, já vi colegas que já me mostraram print, que foram viajar por aplicativo, aceitaram viagem longa por aplicativo e também com eles aconteceu da retenção do pagamento para análise. Aí o aplicativo faz as verificações, às vezes ligam para o passageiro, até que então eles não, realmente tudo aconteceu, a gente vai liberar o dinheiro. E nessa brincadeira, nessa palhaçada aí, às vezes demora uma semana, duas, já vi casos aí de quase um mês que o motorista levou para receber o dinheiro do aplicativo e ainda não recebeu o dinheiro todo. Eu tive um colega que foi daqui a Porto Alegre e no final ele não recebeu o dinheiro completo dos pedágios sob a alegação de que ele podia ter feito uma rota diferente, ele não precisava ter passado por aquele caminho e ter pago o pedágio. Você vê o absurdo que às vezes acontece. Com relação a esse vídeo do Vanderlei, se essa viagem realmente aconteceu ou não, eu não sei dizer, ainda não consegui confirmar. Já pedi nos comentários o vídeo e o contato do Vanderlei para conversar com ele para ver o que aconteceu, para pegar algum print, alguma coisa que realmente comprove, ó, essa viagem aconteceu de São Paulo até Brasília e foi cancelada. Então, por enquanto, é só o achismo, é só suposição. Então, a gente não sabe se ela realmente aconteceu ou se é só alguém pregando a peça, querendo sacanear algum aplicativo. Não dá para saber até o momento. Mas, a lição dele é válida, como eu já falei, já aconteceu com outros colegas, outros motoristas, de fazer uma viagem muito longa e no final o aplicativo reter o pagamento para análise, para verificar se aquilo ali realmente aconteceu ou se é alguma tentativa de fraude. Então, a dica sacada do vídeo de hoje é viagem longa, muito cuidado, muita atenção, principalmente com pagamento em cartão. No pagamento em dinheiro, o passageiro ainda te mostra o dinheiro, diz que vai pagar, é mais fácil de você acertar ela no final. agora viagem com pagamento em cartão onde você fica responsável de cara pelo combustível, pelos pedágios, por toda a despesa e só depois no final, após uma possível análise é que você vai receber esse dinheiro de volta, tenha em mente essa situação e só saia de casa se estiver prevenido. Mas, do meu ponto de vista, sendo bem honesto, sendo bem sincero, não aconselho, não recomendo fazer esse tipo de viagem. Se eu fizer, já sabe dos problemas que podem acontecer, esteja preparado. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein? E aí